Boa tarde a todos, bem-vindos. Em nome da Fundação Carlos de Gubinckian, Delegação em França, a Biblioteca Gubinckian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde Marfalda Soares de Punha, António Correia e Silva e Moreno de Borda Pacheco, nesta nova sessão de encontros que congregam a palavra de autores e dos investigadores. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via o chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos aos nossos convidados ou então solicitar a palavra. Mas antes de lançar o debate, segue uma pequena apresentação de cada um dos nossos convidados. Marfalda Soares de Punha, historiadora, professora associada em História Moderna na Universidade de Évora, onde leciona desde 1984, é investigadora do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades e Coordenadora do Projeto Europeu Resistance, Rebellion and Resistance in the Iberian Empire 1619 Centuries. Estuda a história social e institucional de Portugal e do seu império na época moderna. Entre as suas publicações destacam-se A Casa de Bragança 1560-1640, Práticas Senhoriais e Redes Clientelares. Bom João VI, 1604-1656, em cobertoria com Leonor Freire Costa e, ultimamente, a coordenação de resistências em submissão e revolta no império português de que nos vem hoje falar. António Correia Silva, sociólogo e historiador, docente na Universidade de Cabo Verde, onde também é coordenador de Comissão de Instalação do Polo da Cátedra Unesco de História e Património, é coautor dos volumes da História Geral de Cabo Verde. Editou recentemente a obra Noite Escravocrata, Madrugada Camponesa, Cabo Verde, século XV a XVIII, editado pela Rosa de Porcelana, em 2022, que analisa as resistências dos escravizados face ao domínio e exploração do patronato escravocrata nas Ilhas de Cabo Verde. Participou também na edição do livro que nos é hoje apresentado, assim como Moreno Libor de Pacheco, historiador, doutor em História pela Universidade Federal de Bahia, onde também leciona. Interessa-se pela cronística religiosa e pela cultura literária moderna, em especial pelo exame de práticas de leitura e de escrita, assim como análise de zonas fronteiriças que marcaram a convivência entre impressos e manuscritos. É autor de Amagoa do Esquecimento, escrita em memória conventual no Portugal do século XVII, editado pela diretora da Universidade Federal de Bahia em 2020. O livro Resistências, Insubmissão e Revolta no Império Português reúne cerca de 50 histórias de insubmissão e de rebeldia ocorridas em territórios sob domínio português ao longo de três séculos e meio, de 1500 a 1850. O grande desafio desta publicação consiste na reunião destas histórias, testemunhos, a maior parte delas desconhecidas, selecionadas, investigadas e escritas por mais de 30 historiadores de diversas entidades e países. Com dominador comum, todas relatam o combate à opressão e às injustiças impostas por um império que se estendia do Brasil a Timor, passando por África, Índia, Malacca, Macau e, obviamente, Portugal. Hoje, este passado imperial é o objeto de novas leituras pelos historiadores que recebemos esta tarde. Assim, desde já, lhes deixo a palavra. Muito obrigada por terem aceitado este convite. Muito bom. Vou dar início a esta apresentação, começando por agradecer à doutora Cristina Costa, o convite para lançar aqui, na Fundação Carlos Rubenken, de Paris, esta obra, que foi editada em setembro de 21. Faz agora mais ou menos um ano. E queria também agradecer, para além de agradecer esta oportunidade, agradecer aos convidados, ao Moreno Laborda Pacheco, coautor deste livro, e também ao António Correio Silva, que de momento ainda não conseguiu entrar e que esperemos que se junte a nós. Também, porque está a partir de Cabo Verde, espero que se consiga juntar a nós para esta sessão. Era importante que estivessem presentes, claro, para acrescentar a esta polifonia destas reperspetivas sobre o Império Português que nós pretendemos aqui fazer. Este livro, que agora é apresentado, narra 50 histórias de resistências que tiveram lugar num passado relativamente remoto. Ou seja, reúne um conjunto de episódios que se passaram entre Portugal e o seu Império e a apresentação destas, ou seja, o índice deste volume, segue a ordem cronológica num arco temporal que abrange 350 anos. E destas 50 histórias, 11 cabem ao século XVI, 15 ao século XVII, 17 ao século XVIII, aquele que é que está mais representado, e 7 para a primeira metade do século XIX. Além de um certo equilíbrio na cronologia, procurou-se também um certo equilíbrio entre as diferentes partes do Império que, como todos sabemos, se espalhavam pelos quatro cantos dos quatro cantos do mundo. Ou seja, uma monarquia pluricontinental que tinha, de certa forma, um escopo global, um funcionamento que podemos aproximar de uma história global. Os textos que relatam estes episódios são textos curtos, cinco a sete páginas, e centram-se em torno de duas ideias-chave, que são resistência e diversidade. E vou explicar um pouco melhor estas duas ideias-chave a partir do conceito de diversidade, da forma como utilizamos e porquê que fazemos hincapê na diversidade. Desde logo, estas 50 histórias, que se passam em 350 anos, em diferentes partes do Império Português da época moderna, assumem diferentes configurações. Ou seja, formas de resistência. Umas, vou dividi-las em três partes. Umas, as primeiras, que talvez sejam aquelas que são mais conhecidas de todos e aquelas que também são mais estudadas, que são formas ativas, violentas, que ocorrem em espaço público e que são, portanto, também aquelas mais visíveis e que chamaram mais a atenção, seja na época, seja nos estudiosos deste período. Assumem muitos nomes. Revoltas, tumultos, mutins, alterações, levantamentos, desacatos, assuadas, sedições, inquietações, perturbações e podia continuar e por aí vem. A quantidade imensa de quase sinónimos também nos revela bem a frequência e a banalidade da contestação e desta contestação popular nestas épocas. Mas esta é uma forma, são episódios que nós, uma das características destes episódios são estes. Mas temos outros, talvez menos conhecidos, que passaram de forma mais despercebida aos historiadores e também ao grande público e que se tem designado na esteira de um conhecidíssimo antropólogo norte-americano chamado James Scott, James C. Scott, que é designado como formas cotidianas de resistência. Estas formas cotidianas de resistência incluem formas passivas ou dissimuladas e têm lugar no cotidiano das pessoas. Passam muitas vezes desapercebidas às autoridades e é esse um facto, é esse um facto e uma das razões do seu sucesso. Por essa mesma razão, são formas particularmente eficazes e incluem várias expressões de recusa de participação no ordenamento político, religioso e social dominante e podemos citar como exemplos a deserção do exército, a fuga ao imposto, a fuga à escravização ou ao trabalho forçado, o contrabando, os filhos ilegítimos, a prática do concubinato ou ainda a utilização de quadros normativos alternativos que os historiadores do direito têm vindo a designar por pluralismo legal. Mas também incluíam, também podem incluir estas formas de resistência mais cotidianas, também podem incluir o rumor, o boato ou o incumprimento de tarefas ou o absentismo ao trabalho. Tudo isto são formas cotidianas de resistência que os historiadores, na esteira dos trabalhos inspiradores deste James C. Scott, cujos trabalhos são sobre o mundo camponês do sudeste asiático, no tempo presente, permitiram trazer à superfície formas até à década de 90, o princípio deste século, que passaram mais desapercebidas e que hoje em dia são um elemento fundamental para a renovação deste campo de estudos. que abrem a perspectiva destas resistências de uma forma significativa, revelando-nos múltiplos espaços de contestação, de protesto perante as autoridades e perante a opressão por parte das categorias desfavorecidas, que eu ainda não disse, já vou falar delas, que são o objeto central das resistências e que marcam também a perspectiva a partir da qual nós olhamos para as resistências. mas, embora também menos evidente, também se podia resistir através da negociação e da participação política. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que consideramos formas de participação, aqui a participação política e a negociação, a participação política no sistema, na arquitetura política dominante, por parte destes grupos subalternos, destes grupos segregados, destes grupos desfavorecidos, ou seja, podia ser uma forma de combater o sistema a partir de dentro, nestas instituições políticas, judiciais, locais do reino, e cito como exemplos as câmaras, as corporações de ofícios, as cortes, os tribunais de índios, ou de natureza religiosa, como é o caso das confrarias, das paróquias, das misericórdias, ou comunitárias, como é o caso dos quilombos e dos mocanos. Resistir podia ser também negociar os diferentes e as diferenças de opinião com recurso a cedências nútuas ou a contrapartidas. E a análise destas situações revela que, ao contrário do que nós poderíamos pensar, a negociação era talvez a forma mais habitual de resolução dos conflitos. Mas agora vamos ao que eu há pouco enunciei como mais diversidade, a diversidade dos protagonistas da resistência. Os protagonistas das resistências, e por isso falamos em resistências no plural e não no singular, porque assumem muitas formas, muitas motivações, muita diversidade, o que é que eles partilham? Todos eles, embora muito diversos, já lá vou à diversidade, mas partilham serem pessoas ou grupos pertencentes a categorias sociais discriminadas, em posições sociais subordinadas, e que, em alguns casos, podem classificar como subalternas. E um dos aspectos mais interessantes desta obra, enfim, mal me fica dizer, mas parece-me, é o facto de as histórias narradas serem contadas a partir destas pessoas que são quase sempre invisibilizadas das grandes narrativas da história convencional. Portanto, aqui nós vamos partilhar histórias a partir do olhar desta gente comum que muitas vezes a história deixou anónima. E pode talvez dizer-se que esta alteração de perspectiva permitiu que os autores escrutinassem os contextos e as motivações de pessoas de categorias sociais tão variadas como cristãos novos, muçulmanos, judeus, mouriscos, escravizados, mulheres, renegados, populações ameríndias, africanas e asiáticas, mineradores, pescadores, soldados, artesãos ou habitantes de espaços rurais. Ou, como se observa em muitas das narrativas, uma combinação de membros destas diferentes categorias. Isto pelo que tem, então, a diversidade destes protagonistas ao mesmo tempo que partilham esta marginalidade dos escalões superiores e do sistema político e social e económico da época moderna. Mas há que ainda destacar a variedade de temas de resistência. O propósito que tivemos foi expor situações que eram contemporâneas entre si, mas que nem sempre são determinadas por contextos geográficos, sociais ou culturais específicos. Demos uma sequência cronológica, afim com o objetivo de permitir surpreender motivações partilhadas por alguns descontestatários, revelando Portugal e o seu império como um espaço onde circulavam tanto leis e formas institucionais e produtos e pessoas, naturalmente, mas também ideias subversivas. Sobre a diversidade de espaços e tempos, já mencionei também a diversidade de contextos culturais. Queria sublinhar agora que no meio de toda esta diversidade há uma pergunta comum que é como é que a resistência destes indivíduos influiu nos processos de transformação social. Importa, no entanto, salientar que esta escolha de casos, ao contrário do que às vezes podia parecer ou podia ser opção, a nossa opção não foi escolher os casos em função da importância específica que cada um deles teve no processo histórico, mas a escolha decorreu da constatação que a resistência foi conduzida por muita gente cujos nomes não fazem parte da nossa memória coletiva mas que contribuíram para estas mudanças sociais e políticas em vários territórios e em várias cronologias. Este é, no fundo, a proposta central do LIF, resgatar nomes, resgatar a ação, a agência destas populações e demonstrar como a sua intervenção influiu nos processos de transformação social. Desta maneira, nós pensamos que a observação dos fenómenos de resistência a partir do prisma das categorias sociais desfavorecidas, destas vozes e ações que por muitas razões diferentes foram esquecidas, mas desafia, e isto é, creio que, um contributo do livro, estereótipos bastante difundidos até hoje no senso comum. Este livro conta 50 histórias escritas por 35 autores, todos eles oriundos de instituições académicas, universitárias, de diferentes territórios, não apenas do Antigo Império Português, mas também de outras regiões. Enfim, especialistas. E devo dizer que foi um verdadeiro desafio conseguir montar, eu acho que só foi possível por causa da pandemia, porque isto foi montado durante o primeiro ano da pandemia, numa altura em que as pessoas estavam mais sossegadas em casa, e eu acho que isso trouxe alguma disponibilidade. A outra razão é porque a maior parte dos colegas tiveram a gentileza de participar, fazem parte deste projeto Resistance, e portanto, digamos que eu tinha a vida muito facilitada por ter um night, um painel de colaboradores potenciais tão ilustres e tão conhecedores conhecedores do tema. E a verdade é que, e estou a terminar, devo dizer que me parece que o livro está a ter uma boa aceitação entre o grande público, eu não disse, mas creio que ficará óbvio, que o objetivo desta obra é dirigido a um público amplo, a um grande público, daí a dimensão dos textos e este enfoque escolhido, e eu acho que ele tem tido alguma aceitação, visível pelas vendas, mas também pelo facto de ter obtido no início do ano passado, ou no final do ano, no início deste ano, ou no final do ano passado, já não me recordo bem, o selo do Plano Nacional de Leitura, o que significa que é um livro recomendado nas escolas e para, nas escolas do ensino básico e secundário, enfim, recomendado genericamente, mas em especial, e também sugerido como leitura aos, como indicação de leitura aos professores dessas faixas etárias, o que nos parece importante para fazer esta renovação que aqui se propõe. Muito obrigado e as minhas desculpas por ter falado um pouco demais, mas estava também aqui preocupada com o António, fico contente de o ver, António, passo-lhe a palavra. Desculpe, boa tarde aos colegas, a Mafalda e ao Moreno, saudações à Fundação Carlos Gulbenkian, é um grande prazer falar deste livro, porque a sensação que eu tenho que é um livro historicamente oportuno, isto é, reconstitui a Mafalda muito bem o contexto no qual esse livro foi pensado e foi produzido, estávamos em 2020, o ano da pandemia, mas o ano que fez ressurgir o debate sobre as desigualdades, desigualdades que são históricas, que têm uma historicidade longa, que coincidiu com acidentes policiais nos Estados Unidos ou no Brasil, com a incidência muito da pandemia, o ano da pandemia distribuído de forma muito desigual entre as pessoas, entre as classes sociais, entre as raças, tudo isso criou a necessidade da história, trazer a história para a reina. eu acho que esse livro veio também nesse contexto de pensar uma história que não fosse tão excludente, apesar dos historiadores há muito que tenham pensado uma história que não fosse a história só dos dominadores, não fosse a transcrição da literatura das chancelarias, a história, apesar de haver isso como ponto assente dos historiadores modernos, de se reivindicar a história por baixo, para levar, já que estamos a falar com gente francófona, mas o certo é que a historiografia é muito condicionada pela perspectiva, pela uma concessão de poder assente nas chancelarias, num poder único, hierárquico, que ramifica e a história praticada, não a história dos ideais, mas a história praticada, continua a ser, malgrito, uma história que é o mandato dos governadores, dos reis, dos bispos, etc. E esse livro é mais uma reivindicação de uma história inclusiva e que encarra o poder, de uma forma, um pouco na esteira de Michel Foucault, encarra o poder como um feixe de relações muito complexas em que há, de facto, não coincide com a estrutura formal do poder, com as sedes institucionais reconhecidas do poder. O poder é uma relação que tem poderes, infrapoderes, antipoderes, contrapoderes e que tem a ver com vários contextos históricos. E por isso esse livro tem um perfil caleidoscópico, o que está longe de ser sua fraqueza, pelo contrário, é sua força. Até porque a estrutura imperial também é repensada aqui. Não é uma estrutura tão coerente assim, tão unificada com um topo nos terminais das cortes europeias, nesse caso, das cortes ibéricas, até as fronteiras do império, mas é tudo muito mais puroso, muito mais instável. E por isso esse livro faz uma espécie, se a Mafalda me permite esse atrevimento, faz uma espécie de uma etnografia do poder, nos seus vários contextos, pegando as situações de concreto, de contingente, mas também os dados de estrutura que a relação imperial tem. E, portanto, para mim, esse livro é um livro a ser usado na universidade, evidente, com os alunos, mas também é um livro para pôr a história na rua, para fazer a história pública, a história de intervenção, que é aquilo que nós, no sul, eu tenho que explicitar o lugar de onde falo, falo de Cabo Verde, que nós, no sul, reivindicamos. E a reivindicação nem sempre encontra condições de se realizar, condições historiográficas. E aqui, exemplo concreto desse exercício de uma história plural e trazendo o resgate daqueles que normalmente ficam na sombra e que, muitas vezes, até com boa vontade se pressente, mas não se foca, não se ilumina. E aqui trazem-se resistências diversas. Normalmente, o ideário de uma antihistória do poder revolta é o facto que muda, mas também aqui trazemos outras formas de resistência. A resistência mais comum, a resistência mais quotidiana, nem sempre uma resistência do confronto, mas formas súbitas de resistência. E também não são entre polos antagónicos. O livro é engraçado, muitas vezes a resistência se dá no bloco de poder. Entre as câmaras ultramarinas, por exemplo, eu falo, ilumino mais as câmaras ultramarinas que representam o poder ibérico nas novas sociedades, mas essas também têm diferenças com o reino e com o reino. E, portanto, elas também ora surgem como dominadores, ora dominados, ora estão na face do bloco do poder, ora estão na contestação. E eu gostaria de ter palavras muito para o recorte de se trazer aqui sociedades ultramarinas, no caso de sociedades fundadas por ibéricos, de domínio ibérico, mas de predomínio africano. é o caso de São Tomé, de Cabo Verde em primeiro lugar, depois das ilhas de Cabo Verde, das ilhas de São Tomé e Príncipe, e esse modelo de sociedade que tem na base a economia de plantação e o tráfico de escravos, esse parte que traz uma classe cimeira transportada no caso de Portugal, mas transportada da Península Ibérica, mas que vai entrar numa relação cotidiana, permanente, com africanos, não nas sociedades africanas, mas africanos transplantados. Portanto, africanos crioulos, assim como ibéricos crioulos. Esse tipo de sociedade, a cirurgia histórica muito própria e também, e por consequência, produz formas de resistência que estão ainda a ser estudadas, mas formas de resistência específicas. E eu diria que em Cabo Verde e São Tomé, estudados aqui por alguns textos, constitui um momento fundamental porque esse tipo de sociedade vai ser, de certo modo, exportado para as Antigas e depois para o continente americano. o tráfico de escravos, o domínio dos europeus, mas um predomínio dos africanos. E esta sociedade produz coisas como a fuga de escravos, que é uma forma de resistência que está na configuração dessas novas sociedades. Não há sociedade escravocrata atlântica de fundação ibérica que não produz fujões, marrões, cimarrons e outras formas chamadas nas diversas colónias do Atlântico. E essas comunidades de fujões em algum momento fundaram quilombos e quilombos que tiveram o potencial de antever uma sociedade alternativa. E, portanto, aqui, bem estudado no Brasil, já o exemplo clássico do quilombo da Seara da Barriga, conhecido como Palmares, mas há antecipações de várias formas de comunidades de fujões nas ilhas atlânticas. Portanto, isto parece-me muito interessante produzido neste livro. Primeiro, para cá, vou ver para São Tomé e depois para o Brasil. como uma dimensão muito interessante. Mas o mais interessante de tudo isso é que vamos descobrindo por este projeto, Resistão-se, que, assim como as classes dominantes trocavam saberes, tecnologias de dominação, formas receituárias de lidar com escravos, cultural, os dominados, os escravos, também entre si, nas várias colónias, trocavam de experiência. E o que podemos ver é que quilombos num lugar tinham reflexos e quilombos noutros lugares. Portanto, há a ideia não só de estudar diversos lugares, diversas situações, mas redes, redes de resistência, que existiram e que vão aparecendo aqui e ali. pessoas que saem de um lugar para o outro, muitas vezes escravos que foram líderes de um lado são vendidos por outro lado e levam essa experiência de mobilização, de resistência, de contestação à ordem, à parte colonial, digamos assim. Portanto, este livro para quem fala do sul, quem fala do sul do império, digamos assim, este livro é um livro, como diziam os nossos amigos espanhóis, muito sugerente. É um livro que é rico não só pelo que diz, mas, sobretudo, pela direção que aponta, pelo caminho que abre e que sugere. Portanto, me parece que este livro não se esgota em si próprio. É um livro que vai além de si próprio. E, de certeza, estou certo que a sua recepção não só no meio acadêmico, mas na comunidade da história, que é bem maior do que a comunidade acadêmica, este livro surge como uma interpelação. E, com isso, termino. Não sei se haverá oportunidade de falarmos entre nós, mas, com isso, termino dando um primeiro apontamento, um primeiro apontamento da minha própria leitura e dos textos que eu fiz, mas dos textos dos colegas, mas também do espírito, do espírito subjacentilista. Com isso, termino. E eu assumo. Antônio, muito obrigado. Estava aqui prestando atenção no que você estava falando, depois de ver a Mafalda comentar brevemente o processo de fabricação, e depois mais sobre o que há no livro. afinal. E, a certa altura, eu já me distraí do que eu havia planejado para falar. E, confesso que sobrou muito pouco depois que vocês fizeram essa avaliação, tanto do processo de pensar o livro, executá-lo, e depois você oferecendo aí uma espécie de leitura, de conjunto da obra, que, curiosamente, eu me peguei agora na posição de pensar junto com vocês sobre o resultado final, e escutar você falar sobre o que, afinal de contas, você considerou que foi o resultado, sobretudo numa obra desse tipo, que reúne tanta gente, às vezes, com pegadas, ou perfis interpretativos, pegadas interpretativas distintas, às vezes, o resultado final é um pouco diferente do que a gente havia planejado disso. Então, sobre o sério risco de repetir ou de repisar os pontos que vocês já comentaram, eu passo a falar, então, sobre o que eu acho que é, quais são, em minha opinião, os pontos fortes do trabalho, tanto apareceram já desde o início do planejamento, mas aparecem sobretudo agora no livro observado em conjunto. A Mafalda começou falando sobre a diversidade, mas acho que eu não preciso gastar muito tempo falando sobre a ampla diversidade que diz respeito ao uso do termo, do conceito, resistência, que aparece na variedade também de pegada interpretativa no trabalho com as fontes, na construção das interpretações dos diversos autores reunidos na obra, mas a diversidade do espaço também, eu me pegava pensando e avaliando o caso dos, eu parei para ler o conjunto de capítulos feitos sobre o Brasil, ou sobre o que depois se tornou o Brasil, em conjunto e como esses capítulos em conjunto eles são bem representativos em diferentes espaços que estão dentro do próprio Brasil. Casos de resistência, para além das diferenças do tipo de resistência, resistências revoltas ou times violentos, abertamente violentos, que rompem a ordem ou abrupta, mas também como você vinha falando dessas resistências que são mais sutis e disfarçadas, mas é também uma diferença muito grande dos espaços e como isso também, seja nas capitanias do sul do Brasil, as capitanias do norte ou regiões do sertão, mas é um campo mais ermo, povoado por antigas aldeias ou aldeamentos de indígenas reduzidos que vão ser fonte de trabalho compulsório ou de conscrição militar, mas também esses interiores no Brasil depois que vão dando lugar a povoações, depois vilas e habitada por gente que também pleiteia seus espaços ou barganha por pequenos ou grandes espaços no caso das elites que começam a advogar ou lutar ou reclamar uma espécie de abertura de um canal de comunicação política com o centro que seja mais parecido aos que eles consideravam seus pares do reino das elites seja elite governativa ou mercadora ou exploradora do ouro por exemplo mas a gente tem muito também se a gente tem esse sertão dos indígenas de aldeias transformadas em aldeamentos de vilas ou dessas esse pipocar de centros urbanos a gente também tem um litoral também diverso o do Salvador por exemplo do Rio de Janeiro que se tornam muito rapidamente centros em que há os órgãos ou instituições de representação política mas também esses litorais menos ocupados em que há naturalmente outros personagens estou pensando aqui sobretudo no capítulo do Arthur Covelo sobre o pleito de comunidades pescadoras no que hoje é o estado de Alagoas habitava ali uma região entre água doce e salgada e por isso faz um uso de seus pleitos muito sagaz dos direitos que eram concedidos aos pescadores mais artesanais aquela pesca de rede então tem também uma diversidade ambiental mesmo que ajuda a gente a enxergar como essas diferentes resistências também estão bem situadas no tempo a Valda já falou que a gente tem capítulos do século XVI ao XIX mas também no espaço que é marcado por recursos também na disputa pelos recursos esse é um ponto que eu gostaria de frisar e que é visível nos capítulos de forma geral mas aí o espaço também às vezes é o espaço de trânsito também tem o capítulo do Cândido do Wins por exemplo e do Jorge Pedreira que são revoltas que acontecem também no meio do bar nas embarcações que produziam a comunicação de ideias gente mercadorias tão importantes para entender o jogo imperial então há capítulos também que a gente já está dentro de uma história que entende menos o império como algo que acontece em terra firme o tempo todo mas que o convés e o mundo dentro da embarcação também faz parte ativa desse jogo tem um papel importante nesse jogo tem um outro aspecto que é o do poder enquanto você falava eu falei ah não acredito ele vai comentar exatamente o ponto que eu que eu queria frisar no final dos meus comentários eu já vou me caminhando para o fim eu acho que a gente pode bater um papo no final é que é é curioso no fim das contas um leitor ou leitora do livro que pode terminar percebendo que por trás das histórias de resistência também há aí histórias das diferentes técnicas de controle porque se a resistência é diversa o controle também é diverso e como o claro que há há sempre a possibilidade de uma de uma repressão violenta a um motim ou uma acepção aberta a gente vê que o caminho da negociação também claro o diálogo tem duas partes participando da sua montagem o poder também faz faz muito uso das táticas de negociação e que às vezes e o uso desse aparato burocrático que nem sempre é o uso da definição às vezes é o uso da indefinição a dilação a simulação de que os de que os pleitos se perdem nas travessias oceânicas ou nos gabinetes nas gavetas então acho que é uma contraparte do livro o livro pode ser lido com esse espelho que é o de ver a resistência mas ver também que o centro ou os diferentes centros também vão aprendendo a lidar com as diferentes edições e com os diferentes desafios que eles vão sendo submetidos pelos dominados mas é isso eu fico por aqui e sem querer dar muito spoiler também sobre os capítulos que tratam do Brasil especificamente que eu preparei mais para falar porque eu acho que o livro é exatamente isso ele tem uma 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 pegada meio híbrida acho que ele interessa para a gente muito vários motivos por acesso a casos que a gente desconhece mesmo trabalhando com com esses temas com esses assuntos mas enfim não consegue saber tudo então são são capítulos super bem informados feitos feitos por gente especialista no assunto mas que no entanto fez esse esforço por por narrar de uma forma tão viva esses esses eventos serve para a gente para a gente lê também mas também para a gente usar nossas aulas mas serve como porta uma janela de de abertura para um leitor ou leitora que sei lá queira se aventurar aí pelas pelas resistências do espaço imperial português desses séculos fiquem por aqui vamos ver como vai acontecer o debate obrigado ao Guben que entrou pelo convite claro já é quase esquecendo dessa uma falda o seu microfone está desligado sim porque não tenho acesso não tenho acesso ao público é Cristina Costa e Isabel Barros que têm mas nós podemos ir conversando uns com os outros enquanto as nossas anfitriãs não não aparecem e não colocam as perguntas do público de momento ainda não temos perguntas aliás solicitamos os ouvintes a não hesitar a colocar perguntas vamos aguardar mas podem começar a conversar entre vocês a conversar entre nós eu diria que pegando nas intervenções quer do Moreno a forma como o Moreno agora terminou mas também e curiosamente a forma como o António iniciou sobre simultaneamente como este livro responde a algumas perplexidades e algumas ansiedades das sociedades contemporâneas como isso em cima da perceção cada vez mais evidente sobre as enormes desigualdades e a capacidade e a mobilização de grandes grupos em relação a essas injustiça a essas discriminações e segregações que finalmente são ancestrais e às quais nós portanto o livro aproveita um pouco aproveita quer dizer o objetivo não foi esse mas na realidade encaixa-se nesse momento destes sobressaltos e destas visibilidades das resistências à desigualdade com uma chamada de atenção para a história pública ou seja de que maneira e que eu gostaria de sublinhar aqui e deixar e de ouvir a opinião do António e do Moreno sobre o assunto de que forma é que a história pode intervir neste processo reflexivo sem cair numa militância e um ativismo que não se compadece com o rigor analítico e com a seriedade do processo de reconstrução histórica dos eventos e dos processos e dos processos mas ao mesmo tempo que com uma área disciplinar que não deve não pode ficar aliada destes movimentos movimentos destes movimentos de encontro de cidadania deixa a pergunta para vos ouvir a interpelação era dirigida a mim dirigida aos dois dirigida aos dois ou seja gostava de ouvir acho que é um tema que interessa ao público que interessa provavelmente aos nossos ouvintes e é um tema que me preocupa que me ocupa gostava de vos ouvir sobre o assunto se o Moreno permitir eu começo depois ele continua pronto esse livro tem várias coisas interessantes tem várias dimensões uma dimensão é a dimensão da história no sentido mais originário do termo no caso de contar cálculos como se dizia no português mais antigo isto é isto é importante a ver as pessoas saberem de personagens de lugares como disse Moreno com uma certa minúcia a situação diversas concretas e irrepetíveis nos vários casos aqui constantes do livro e nós como seres humanos somos atraídos pela história no sentido do caso do que aconteceu da curiosidade esse livro falo e falo bem com uma boa literatura não enfadonha não hermética estava quase a escorregar para dizer não académica mas académica sim porque académica também pode ser claro antiappelativa solutora e ter aqui técnicos ingredientes da literatura para passar a sua mensagem portanto quem gosta de saber de casos deve ler esse livro mas vai muito mais além o livro tem o propósito também de mostrar que a história no seu conjunto é uma história de luta de partes e de lutas e de anseios e é uma história plural portanto essa exigência de compreender a história não como um palco de alguns iluminados poderosos mas a história plural a história multifacetada a história que é influenciada por todos isto é hoje extremamente emancipador no nosso tempo isto é quando eu tenho uma criança quilombola para para quando eu tenho uma criança indígena quando eu tenho uma criança neto de famintos nas violentas fomes de Cabo Verde ou de serviçais deportados para as roças e eu estou a falar que a história é a história de todos é a história dos seus bisavós assim como hoje a história é de todos isto é importante porque nossos historiadores por mais armadilha que isso contenha a lá limite o nosso papel também é formar consciência histórica fazer que a consciência histórica seja uma componente da cidadania moderna eu não posso me assumir eu acho que no Brasil esses temas estão no topo da agenda que eu não posso me assumir como cidadão completamente se não tiver consciência histórica porque se não tiver consciência histórica a sociedade na qual vivo corre o risco de me ser opaca de ser opaca para mim de nada a compreender e corre o risco de eu achar que as estruturas de poder são intocáveis são naturais e portanto não são contestáveis e novos historiadores volto a dizer por mais que isso contém armadilhas e contém e importa está amigo daquilo que Pierre Burguianos há muito tempo chamava de vigilância epistemológica mas a lá limite o nosso papel na academia e extramuros das universidades é criar consciência histórica para que a sociedade se entenda mesmo as universidades Artega e Gazé diziam que o papel das universidades é fazer as sociedades compreenderem a crise do tempo delas do tempo das sociedades estudiadores é fazer que os cidadãos compreendam a crise do seu tempo recorrendo a outros tempos portanto aqui eu acho que não sendo um livro militante mas é um livro de intervenção de certo modo é um livro de intervenção e é um livro de intervenção sem ser panfletário é um livro de intervenção que como a Mafalda sublime é bem feita por historiadores utilizando métodos de pesquisa histórica quer de comprovação documental quer de uma argumentação que seja lógica consistente e portanto que passe pelos crivos da produção da verdade histórica mas ao mesmo tempo que tem aqui não sei se achou quanto dizer isso uma opção de base é dizer que a história é múltipla é de luta e o primado sublinhado por Marx que vem de antes que a luta a luta social é o cerne das ferades aparece aqui em Carna Viva e portanto esse aspecto é um livro atual é um livro que vem ao encontro como disse Mafalda muito bem das ansiedades do tempo do tempo do hoje isto é um livro que está bem situado nesse momento de bifurcação do nosso tempo é isso mas acho que o Moreno estará mais em condições porque no Brasil neste momento se discute com muita paixão o papel da história a propósito dos 200 anos e de outras questões bem atuais Moreno já agora me passa a palavra passa a palavra e a responsabilidade mas é o nosso drama e no Brasil a gente vive bem isso já há alguns anos porque a gente tem convivido com bom vamos lá o historiador ele não tem o monopólio da história nem deveria nem deve ter contrário de outras profissões que ao longo do processo de sua constituição foram engolfando engolindo suas áreas de atuação e proibindo os rivais de atuarem ali também os médicos advogados engenheiros os historiadores nunca fizeram isso e nem poderiam fazer também porque enfim o nosso drama então basicamente no Brasil tem sido há muitos anos já diria que tem mais de 10 anos de forma mais forte a gente tem convivido com outras instâncias que produzem um discurso de atuação política que está firmado na história o argumento a base do argumento vem com a história e no entanto não tem o rigor que a gente tem no trato da coisa mas então de um tempo para cá acho que a gente está aprendendo a gente tem boas já experiências tentativas de entrar nesse discurso também sem abdicar do rigor mas ao mesmo tempo sem abdicar do rigor e conseguindo entrar no debate produzindo textos mas não só textos todo tipo de forma de intervenção midiática palatável acho que você vinha dizendo a gente tem narrativas curtas que movimentam as pessoas porque contam histórias de gente de verdade gente de verdade que planeja pensa maquina e age mas também gente de verdade que tem sentimentos também ou desejam coisas produziam uma ação no mundo que explicava isso de várias formas esse próprio livro ele faz parte de um projeto que o Resistance tem outros produtos em mente capazes de produzir também essa intervenção jogando na rede mapeamento de revoltas ou enfim informações que sejam facilmente acessadas pelo usuário comum e que receba ali uma informação que bom já estou me repetindo mas que conte com o nosso rigor e ao mesmo tempo esteja ali apresentado de uma forma que comunique comunique facilmente esse é o drama da nossa profissão também e às vezes também se vê muito o tempo todo se questionando para que serve para que nós servimos uma profissão às vezes uma arte que tem uma espécie de crise de consciência persistente para que nós servimos o que nós fazemos o que nós fazemos tem sentido produz algum impacto ou não mas eu acho que esses capítulos tem isso que você disse são cápsulas de historietas que comunicam muito rapidamente mas eles também no fim apontam cada um deles vem com uma listinha de livros na sequência que não só afiançam o que vai ali dentro contado na história como também permite o texto de entrada também permite que a pessoa que está lendo depois uma vez se interessando por aquilo mergulhe o nosso trabalho é um pouco assim também mergulhar de textos em textos e passar de fontes para fontes que são todas citadas umas dentro das outras então esses são pequenos textos que tem encapsulado uma história mas tem também ali umas referências que são fundamentais para o entendimento daquele fenômeno daquele acontecimento ou daquele contexto e são textos fundamentais são textos de referência não é uma forma que esses textos vão abrir uma infinidade de portas ou de possibilidades para a pessoa interessada se aprofundar por isso é uma obra coletiva também no fim das contas esses textinhos eles são fruto de obras coletivas de uma leitura de uma coleção de autores e obras que trataram daquele episódio em particular eu acho que faz parte de um esforço que a gente tem feito coletivamente talvez tenha demorado um pouquinho para ganhar tração porque nós nunca fomos coletivamente construído de forma bastante independente como nós trabalhamos em redes mas também nossas investigações elas tomam caminhos individuais também o esforço de consertação de um grande grupo em torno de um plano comum às vezes toma tempo para a gente porque a gente não funciona na base da organização corporativa controlada por um CEO que fala agora a história vai funcionar assim mas esse é um dos é um dos 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 aspectos positivos do livro mas dos aspectos positivos do projeto também eu acho que azeitou as condições para para que a gente começasse a começasse a produzir esses esses frutos temos aqui uma pergunta não sei perguntar temos uma pergunta da Verónica Gomes da Verónica Gomes boa tarde gostaria de saber se foram analisados casos de resistências revoltas protagonizadas por membros da igreja da inquisição se positivo quais teriam sido os principais tipos dessas resistências e onde elas foram mais intensas ademais houve também resistências ou revoltas por parte das populações contra essas instituições obrigada Verónica obrigada Verónica pela sua questão obrigada a Verónica pela pergunta pergunta na realidade coloca a questão de se houve revoltas contra a inquisição ou contra a igreja e se existem e se estão espelhadas ou narradas alguma delas está narrada neste livro eu devo dizer que sim e não ou seja os fundos da inquisição foram muito utilizados neste livro ou foram várias vezes utilizados neste livro para iluminar transgressões e resistências de grupos que estavam sobre vigilância da inquisição do santo ofício como é o caso dos moriscos como é o caso de renegados como é o caso de cristãos novos e desse ponto de vista os processos inquisitoriais forneceram elementos preciosos para apresentar essas contestações essas resistências de natureza variada não é mas e há um caso eu acho que há um único caso de uma resistência não aberta não revolta por isso é que eu disse sim e não não revolta mas que é de uma resistência contra a inquisição que é um caso passado em arreolos em que os artesãos em que há uma devada uma inquisição feita uns artesãos uns oficiais mecânicos e que são enfim que segue a tramitação eles acabam por ser ter uma pena relativamente leve mas é uma pena agora não lembro exatamente qual e que são obrigados a cumprir e eles incumprem ou seja esse texto que é de Bruno Lopes é um caso é um caso um conjunto de casos passados em arreolos que se pode dizer que são de resistências à apelação da instituição inquisitorial embora não configurem revoltas abertas violentas mas antes se enquadrem se enquadram nestas resistências cotidianas subtis de incumprimentos e na realidade eles bem me recordo eles incumpriram mas não tiveram penas subsequentes por esse incumprimento não sei se respondi se o Moreno e o António querem relatar algum caso que tenham conhecimento não está aqui no livro mas que tenham conhecimento que se lembrem revoltas contra quer dizer contra a igreja sim há muitas revoltas contra sobretudo a fiscalidade eclesiástica ou sobre ditamos eclesiástica isso há mas não não estão aqui narrados Moreno António António eu só queria acrescentar que a maioria dos 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 homens de igreja né frades pegados às ordens mendicantes sobretudo que foram bem presentes no espaço imperial no Brasil eles tem a ver um pouco com o que a Mafalda comentou no início da sessão como às vezes bom aí vinha falando de como diferentes grupos são representados nessas histórias selecionadas mas que não havia apesar disso não havia homogeneidade na composição dos grupos que faziam a sedição então eu não vou lembrar de cabeça mas em inúmeros casos em que há grupos que se surgem ou agem na surdina resistindo a alguma alguma decisão da governança por exemplo há sempre frases né ou parux metidos nos nas histórias eu acho que isso serve um pouco pra gente pra gente perceber como como a bom essas instituições no fim das contas estavam prelaçadas né nos espaços imperiais elas não existiam em separado dos outros grupos locais a gente consegue ver nessas alianças há sempre um fradinho né vir e mexe há um fradinho metido numa sedição seja nas homens mineradoras Mafada você ia falar alguma coisa sim que você está a falar no fradinho e eu lembrei-me de repente de um texto que eu próprio escrevi aqui no livro que é na realidade que é um levante é um mutinho de freiras do mosteiro de Santana de Viana de Viana do Minho e que elas enfim por razões de clivagens internas acabam por se revoltar e por romper com todas com a clausura sair para a rua em distúrbios e depois quando procuram ser aplacadas pelo vigário do arcebispo de Praga acabam por se insurgir também contra ou seja insurgir contra as autoridades eclesiásticas não obedecer e o multo prolonga-se e a insubordinação prolonga-se durante o tempo revelando uma enorme dificuldade das autoridades eclesiásticas arqui-episcopais de aplacarem essa revolta que tinha a ver com clivagens de redes pessoais e de facções pessoais que não eram propriamente motivações religiosas mas que demonstram que os muros dos conventos não estão imunes às tensões sociais que ocorrem no exterior nas comunidades exteriores mas de facto neste caso são as próprias uma parte da igreja que se insubordina contra a autoridade contra as autoridades eclesiásticas não sei eu lembrei de um lembrei de um outro caso que é o do que está no é curioso porque é uma espécie de resistência da resistência uma resistência encaixada na outra que está no capítulo do Fabrício Lírio que é professor na UFRB na Federal do Repórter da Bahia que ele trata exatamente da conversão dos aldeamentos indígenas do interior do que hoje é Bahia já não já não recordo exatamente se se era Bahia na época ou era Pernambuco mas enfim em 1757 com a criação do diretório há uma mudança no modo de administrar essas populações e o intuito de converter os aldeamentos em vilas retirar da administração jesuítica um período que os jesuítas são desgraças no reino do império mas há o intuito de retirar dos jesuítas a administração dessas dessas desses aldeamentos que serão convertidos então em vilas e há um caso de um jesuíta que resiste mas ele não resiste impedindo a conversão ele resiste aparentemente liquidando os bens do aldeamento vendendo gado vendendo o cereal que estava colhido então ele é acusado pelos indígenas de antes de ter que se ausentar e sair dali e de ter deixado a comunidade amíngua então é um caso assim o capítulo interessante o Fabrício está contando o caso de indígenas que usaram os mecanismos de governança ou a comunicação política com o centro para pleitear o que seriam ali a partir de então direitos deles uma vez entendidos como cidadãos e moradores dessas vilas e é uma resistência também do jesuíta no caso que antes de aquecer ao comando de sair dali ele se aposta nos bens da comunidade e antes de ganhar o mundo é outro exemplo mas os capítulos estão cheios desses desses exemplos de pessoas de igreja passando às vezes se não adquirindo a centralidade como no caso de uma falta que eu vou contar às vezes de forma transversal atravessando as histórias eu queria só realçar algo muito interessante há um texto também que abre o livro acho que é do Bruno da Branca Branca do Estado a resistência está na sociedade e fora do Estado mas muitas vezes o Estado é a própria reina da resistência como a igreja isto é a resistência à ortodoxia religiosa não está sempre na sociedade e o aparelho da igreja funciona coerentemente a resistência da sociedade ela penetra quer o Estado quer a igreja tornando o Estado contrariamente do que apregou uma certa teoria marxista como um instrumento de classe mas uma reina de luta de classe dentro do próprio Estado isso na igreja se verifica muito em Cabo Verde e não está no livro mas em Cabo Verde por exemplo a grande questão era o párrafo das freguesias que casava não casava amaseava tinha filhos vivia com negras e legitimar filhos e isto provocava uma resistência por acaso do poder a esse desvio mas que era vivido como uma adaptação ao contexto social portanto os comportamentos digamos a família a vida sexual etc do próprio clero era objeto de lutas de lutas de sindicâncias de visitantes por exemplo de punições das amantes negras dos dos clérigos e não provavelmente às vezes os clérigos mas das amantes negras os tribunais estão cheios disso de acusação de mansebia por parte das negras que muitas vezes viviam com com clérigo portanto essas essas resistências contra a ortodoxia que sobretudo depois do conselho de Trento muito mais muito mais firme há aqui confrontos seculares nas ilhas relativamente ao comportamento dos clérigos mas nem tudo é revolta não é? nós às vezes temos que aplacar algum romantismo das pessoas que transformam tudo em revolta não é? a revolta são excepcionais na história não é? excepcionais na história são uma das modalidades entre outras de resistência mas sim há há dimensões de resistência intrainstitucionais que algumas aparecem no livro mas são um um território a ser explorado ver o Estado ou a Igreja como a reina de lutas no si próprio não para a sociedade mas dentro do si próprio temos um agradecimento portanto muito obrigada professora Mafalda adorei o exemplo das freiras porque já estava elaborando uma pergunta para saber sobre o papel das mulheres nessas resistências e revoltas agradeço também ao professor Moreno eu gostaria portanto penso que se têm mais questões é o momento a colocar mas também penso que é importante agradecermos aos nossos convidados por esta apresentação bastante rica que estamos a dar a conhecer a história através da história não oficial através de episódios desconhecidos protagonizados pelos esquecidos da história e eu gostaria de fazer uma pergunta aos três eu acho que é importante talvez definir a noção império o que é um império hoje em dia as opiniões portanto a humanidade já fica há muito tempo dentro dos impérios não é? mas atualmente atualmente o que é que podemos dizer sobre a noção de império? não sei se percebi bem a pergunta está a perguntar sobre o conceito de império contemporâneo ou o conceito de império histórico as diferentes configurações de império histórico pode ser os dois porque atualmente com o que se passa no contexto internacional é um estamos a assistir a uma tentativa de voltar a impérios quer dizer eu acho não sei isso leva-nos para terrenos que não são de todo aqui os da história e são mais de uma opinião e sem fundamento de conhecimento específico apenas de opinião descomprometida sobre o assunto descomprometida academicamente eu acho que sempre houve impérios acho que houve uma altura em que os impérios se sobraram um pouco em e se partiram impulsionados por a criação de unidades políticas que tivessem uma maior proximidade à nação ao conjunto de pessoas que partilham identidades mas não sei se alguma vez olha o António não sei se alguma vez os impérios tomando império como a unidade política que agrega mais do que uma nação que incorpora mais do que uma nação nesse sentido quer dizer porque de facto tudo depende muito da nossa definição de império se é esta que integra mais do que uma nação que não tem coincidência que o espaço político não tem coincidência com o espaço nacional com o espaço da nação do conjunto de pessoas que partilham o conjunto de identidades que partilham coisas vínculos que partilham vínculos natureza variada cultura língua passado memória coletiva normalmente nesse caso podemos nos interrogar se todos os se todos os territórios coloniais não são de certa maneira não têm uma dimensão imperial mesmo os hoje em dia coloniais no passado e hoje em dia aqueles que assentaram ou que existem com dominações de fora como está a acontecer no tempo presente quer dizer assim não é apenas no caso eu acho que não é apenas no caso da Rússia que isso se assiste mas é também o caso de múltiplos territórios como é o caso da China como é o caso de muitos de muitos países de diferentes geografias não sei estou a falar totalmente sem rede eu vou falar sem rede também eu acho que normalmente a gente associa a ideia bom falar de uma forma bem livremente também hoje que a gente associa a ideia de império é a ideia de domínio sobre algo às vezes pelo uso da força hoje a gente lida com a ideia de império de maneira muito mais larga nem sempre o império ou a capacidade de exercer império ou de exercer domínio sobre outras áreas nem sempre é pela força bélica isso também é política mas sobretudo política e também cultural mas a gente fala sobre isso bom não esquecer da presença militar do império por excelência dos nossos tempos dos Estados Unidos da América então acho que eu diria algo parecido com uma falta sem me comprometer demais com uma área que eu naturalmente não domino ou seja não exerço império sobre ela é que o uso da força ou a ameaça de exercício da força para além do que seria centro político de uma forma muito larga poderia chamar de império 16 impérios é um fenômeno não é histórico no sentido de que bom o termo império é usado sempre localizadamente e o sentido muda ao longo do tempo mas se serve de ponto de reflexão para os nossos tempos talvez uma lição do livro para recuperar um pouquinho o que a Mafalda disse em seguida o Antônio o que nos deixa de lição é que os capítulos do livro nos deixam de lição é primeiro uma testemunho da diversidade humana e da interação e do engenho humano sim mas também mas também o engenho humano na criação de formas de exercer domínio e de escapar desse domínio então nesse ponto eu acho que o livro tem muito para nos falar sobre os que tentam exercer império em cima de nós e o que nós podemos fazer para escapar dessas tentativas porque no fundo o império como você dizia Moreno exerce sobre o exercício de poder de dominação de domínio e é evidente que pode ser feito territorialmente como pode ser feito através de uma multiplicidade de outros mecanismos podemos falar em imperialismo económico em imperialismo cultural em imperialismo militar podemos falar em múltiplos imperialismos se desgarrarmos do controle territorial efetivo que era o que eu me estava a referir os outros quer dizer há múltiplos imperialismos sempre houve e imagino eu que sempre haverá e o engenho humano a capacidade de ir resistindo e ir resistindo nas malhas do mesmo nas malhas dessas malhas imperialismo linguístico o inglês não é? idiomático temos mais um comentário da Verónica sempre o exemplo de Cabo Verde é também muito interessante pesquisa eclesiásticos processados pelo Tribunal da Inquisição de Lisboa no século XVII devido ao crime da sodomia e fiquei encantada pelo livro muitos parabéns e muito obrigada Obrigado a nós eu sei quem é a Verónica a Verónica Gomes agora tem uma tese muito boa sobre sobre sodomia e boa parte dela Verónica obrigado pela presença pela participação com esse seu trabalho é bom fica a recomendação para vocês procurarem a Verónica Gomes os trabalhos dela que estão online não sei se penso que não há mais questões mais comentários portanto agradecemos aos nossos convidados na fala da Soares da Cunha António Correia e Silva e Moreno Laborda de Pachico este belo encontro em torno do livro Resistências em Submissão e Revolta no Império Português atualmente disponível na Biblioteca Gulbenkian queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram e participaram nesta sessão à distância especialmente a Verónica com as suas questões e comentários sem esquecer a nossa colega Isabel Pagos este encontro será colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais Facebook e Twitter recordamos que o próximo encontro da Biblioteca Gulbenkian decorrerá amanhã por volta das 17h em quarto e azul uma vez mais muito obrigada a todos e uma boa tarde e se me permitem eu gostaria a pedido do Dr. António Correia e Silva despedir por sua vez ele está com alguns problemas da rede e peço imensa desculpa e pronto aqui fica o agradecimento à participação aqui neste encontro obrigada a todos e boa noite obrigado obrigadíssimo obrigada